e o lago Miranda dois minutos de descanso entre séries ou reduzir a carga olhago se a tua execução tá correta eu entendo que eu priorizaria o peso tá porque o peso é o fundamento daquilo que a modificação tanto para força quanto para hipertrofia tá então o que você tem que ir pensando portanto não é aumentar o peso nesses dois minutos de intervalo é diminuir o que é diminuir o tempo de intervalo portanto quando você chegar lá um minuto de intervalo talvez seja um momento bom ou oportuno para você baixar o peso aliás aumentar o peso então mantenha isso e tente tirando de cinco segundos em cinco segundos tá então em vez de 120 segundos 115 110 105 sem até chegar em 60 chegou em 60 segundos aumenta o peso tá a prioridade sim é o peso mas se a execução tiver boa né você tá fazendo aqueles exercícios tudo bagunçado aí cara não abaixa o peso de qualquer jeito e faz direito moleque tô e e e e e Obrigado.